Olá, divas e divos, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Aqui estou eu, Fran Lima, e estou começando mais um vlog de limpeza, de diva escravizada, de diva do lar. Mas diva escravizada, por que que é? Diva do lar. Então, não saia daí que nós vamos ter no vídeo de hoje, limpeza, almoço, de tudo um pouco, né? Então, não saia daí. E assista até o final, tá? E se você gostar do vídeo, não esquece de deixar o seu gostei. Se você não gostar, deixa o seu gostei. Seja livre, seja livre para fazer o que você quiser. E inscreva-se aqui, ative as notificações, para você não perder as novidades. E agora eu falei, e aqueles políticos que estão lá lendo o que escreveram lá para eles lerem. Agora eu esqueci o nome do texto lá que eles leem. E aí eles começam a ler numa ponta e se perdem. Fica, e, 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 e aí? E aí o burro para, minha irmã, bora começar a limpeza. Eu vou mudar aqui umas coisas aqui na sala, que eu quero organizar. Eu quero mudar pelo menos as capas das almofadas. Quero mudar umas coisinhas que eu estou com vontade de colocar umas almofadas azuis, amarelas, cinzas, coisas assim. A sala está assim. Eu vou dar uma repassada também aqui na varanda, na terraça. Aí a sala está assim de bagunçada. Mas eu vou começar. Vai ser já. Ai, divas, eu já ia cuidar. Já tinha separado as capas das almofadas. E a mãe de uma amiguinha da Sofia, que está no espanador para me espanar e tudo limpar. E a mãe de uma amiguinha da Sofia me ligou para a gente andar de bicicleta e tomar café em um lugar. Em uma pasteleria muito divina que a gente ama. E assim eu também vou aproveitar e vou ir comprar cuscuz. A tarde! E aí nós vamos lá. Só fiz botar. Eu disse, tá, 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 tá bom. Melhor ir de manhã do que a tarde. Eu vou agora. Aí quando a gente voltar, faço almoço, limpo, descarada. Assim eu aproveito e vou no locutório comprar cuscuz, porque a gente está sem cuscuz, né? A mão na cara. Então a gente volta já, já. Vamos embora. Tchau! Tchau! Já chegamos. São duas e tanto da tarde. Vou olhar aqui que hora é direitinho. Ai meu Deus, vou fazer um almoço. Duas e vinte e quatro da tarde. E eu vou fazer um macarrão com salsicha. Eu tinha pensado em fazer outra coisa, mas vai ter que ser isso mesmo, porque eu tenho que fazer uma coisa bem rápida. A Sofia foi almoçar na casa da amiga dela e depois vai até a piscina com a família da amiga dela. E eu e a Clara estamos sozinhas pra almoçar. Então tem que me virar. Aqui nessa salsicha, eu vou quebrar aqui uns ovos dentro dela. A salsicha, eu coloquei pra fritar na manteiga. Dois ovos. Dois ovos. E agora eu vou colocar o molho de tomate. Agora eu vou colocar uma caixinha de molho de tomate pra preparar um molho. Um molho rápido e simples. Mais delicioso. Tô na câmera. E vou mexer e vou deixar aqui no fogo baixo até que o macarrão fique cozido. Agora, divas, eu vou colocar milho verde. Patinha de milho verde. Dou uma mexidinha. E coloco o macarrão. Mexo pra misturar o macarrão e o molho. E estará pronto. Pronto, hein, ó. Eu não vou colocar queijo agora, porque não sei se a Clara quer. Se ela quiser queijo, ela coloca no prato. Agora nós vamos almoçar. Nós compramos no locutório paçoquinhas. Nesse pacote de paçoquinhas, nós pagamos 3 euros com 90 cêntimos. Paçoquita. Não é paçoquinha, é paçoquita. Eu a vida inteira chamo isso de paçoquinha. Paçoquita. E o flocão, que era o que eu queria. Nesse flocão, nós pagamos 2 euros com 50 cêntimos. 1 euro está a 4,20. Então é 2 euros com 50 vezes... Quase 10 reais. Ai, mais de 10 reais um pacote de... Um pacote... Mais de 10 reais um pacote de flocão. Agora nós vamos almoçar, porque eu tenho muita coisa por fazer. E o macarrão ficou assim. Delicioso. Oi, gente. A Clara vai comer. Eu coloquei a frigideira com o macarrão já aqui em cima da mesa, porque assim fica mais prático da gente só colocar. Eu estou sem tempo para arrumar a mesa bonita. Vamos comer e cuidado. Agora sim, divas, eu vou dar aqui uma repassada. Vou dar uma repassada também aqui na varanda. Hello? Vai recorrer o lava-louça, viu, linda? Não vai cair a mão não, viu, bonita? Se ajudar a sua mãe... Hum, estou de olho. Vou dar uma repassada aqui também na varanda, como eu já disse. Agora deixa eu cuidar. Já estou terminando de limpar aqui, divas. Viu de ovos. Eu fechei, baixei a persiana desse lado, deixei só essa, porque esse lado agora está no sol. Eu organizei aqui, dei uma limpada, que eu mostro já por a outra persiana, troquei a capa das almofadas. Mas esse lado aqui da varanda fica no sol por a tarde. Já o lado do quintal, que é aquele, fica na sombra. Aí eu subi aquelas duas persinas para dar um pouco de luz. Então eu já organizei, agora eu estou terminando de limpar, só falta esse pedacinho aqui. Não sei se dá para vocês observarem aqui, que aqui já está, o chão está molhado. Aí vai ficar assim. Eu ali... Vou passando o chão molhado. Molhando. Como eu falei que eu... Eu acho que não sei se eu falei no início que eu estava querendo colocar coisas azuis. Acho que eu nem falei. Mas enfim, eu estava com azul na minha cabeça. Azul e cinza. E coloquei azul e cinza no sofá. Aqui. Eu coloco uma manta. Essa é uma manta pequena, não é uma manta muito grossa, não é manta de inverno. Essa é uma manta pequena e mais fininha. Por quê? Porque mesmo que seja verão, às vezes aqui está frio. Aí alguém vem aqui, senta aqui ou deita, está aí a mantinha. E aqui na mesinha de centro, eu coloquei livros, lupa e coloquei esses dois potinhos, que eu achei tão fofo. E eu ia colocar alguma flor dentro, mas decidi não colocar nada. A bandejinha com os controles. Aqui, televisão. A única coisa que eu adicionei aqui, eu deixei como estava, a única coisa que eu adicionei foi esses candelabros com azul e branco. Que combinam com esses porta-retratos que eu coloquei aqui nesse aparador. Esses porta-retratos, que um sou eu e a Clara e o outro é o marido e a Sofia. As flores não são naturais, são flores artificiais, tanto daqui como a dali, porque nós vamos viajar. Então, não adianta comprar flores naturais, porque não vamos estar em casa. E aqui, eu não toquei, eu só fiz limpar, não mudei nada. A única coisa que eu fiz foi dar uma limpada. E aqui, na lareira, eu estou com falta de ar já. Eu coloquei essa coisa mimosa e linda. Isso daqui é artificial, claro. Não é natural. Então, nesse vasinho fofo. Nesse vasinho fofo. Coloquei nas duas esquinas da lareira. Isso é um candelabro, mas o que eu fiz? Eu coloquei uma areia decorativa, eu e a câmera ali. Uma areia decorativa cinza. E vai ficar assim. Dois vidrinhos, sem nada. Agora, vamos aqui. Aqui, na mesa, eu coloquei um dos meus jogos americanos, que é uma folha azul. Eu tenho verde e azul. E coloquei o centro da mesa, assim. E aqui, daquele lado, do lado do aparador, eu deixei as luzes. Eu sempre vou deixar essas luzes aí. Não pense em tirar elas tão cedo, porque... Porque eu gosto delas aí. E coloquei esse vaso com essas flores, também são artificiais. E ali, naquela poltrona, eu coloquei almofadas com a capa amarela com branco. Agora, eu vou terminar de passar o pano. Para poder subir lá para cima, que eu ainda tenho mais coisa por fazer. Agora, eu vou subir, porque eu tenho que limpar o hall lá de cima e também a escada. Essa escada, mas eu tenho que limpar primeiro o hall, para depois limpar a escada. Aí, eu vou descendo. Vou mostrar como está. O balde da roupa suja, já está aí. O cesto da roupa suja. O quarto da Clara. Dona Sofia já deixou o dela lá embaixo. Deixei essas coisas aqui ontem. Eu tenho que tirar daqui. A cortina daqui está secando. Ontem eu limpei. Bonita desse seu cesto da sua roupa suja, plena. A sala delas. Limpa aí, organizada. Deixa eu ver se está mesmo. Oi, mãe. Oi, mãe. E o papel da paçoquinha, linda, no lixo. Tchau. Tchau. O papel da paçoquinha no lixo, que eu venho já verificar. E agora, eu vou dar uma organizada aqui. E essa escada, eu tenho que passar o pano também nela. Nessa e lá de cima. Deixa eu cuidar. Essa escada e a outra, lá subindo, já estão limpas. Eu coloquei aquele arranjo de flores ali. E vai ficar assim. A escada. Agora, eu vou organizar aqui. Já coloquei aquela mesinha que eu uso como aparador ali daquele lado. Agora, eu vou pensar o que é que eu vou colocar aqui. Desse lado. Aqui eu vou deixar essas lâmpadas aí. Não tem problema. E aqui vai ficar assim. Esse segundo rol aqui de casa vai ficar assim. Aqui também são flores artificiais. Como eu já disse, não vou comprar flores naturais, porque nós vamos viajar e é um problema. Essas plantinhas, elas ficam, porque eu coloco água quando a gente vai viajar. E quando volta, elas estão vivas. Eu amei. Eu amei esses vasos aí, com as plantas. Agora, eu vou acender aqui a luz do abajur, da lâmpada. Pra vocês verem como fica. Uma luz acesa. Mas agora mesmo eu vou apagar. Porque agora tem muita luz. Agora eu tenho que passar o pano aqui. Tenho que passar o pano no chão. Aqui eu tava tirando a poeira da escada. Do corrimão da escada e passando pros tramoços. Mas já era. Agora eu vou descer. Vou passar o pano também nessa escada. Olha o sol lá fora com um par, tinindo. Pegando fogo. Aí eu passo o pano nessa escada que eu tô descendo. E eu venho organizar esse fogo também, porque eu quero organizar ele hoje. Pronto, divas. Lá em cima. Ok. Agora eu tenho que limpar essa escada. Aquela bagunça ali. E tenho que arrumar aqui. O hall de entrada. Joguei as almofadas aqui. Agora eu vou levar elas ali pra lavanderia. A entrada da casa. Lá pra fora. Eu não vou limpar agora, porque o sol tá muito quente. Eu não me atrevo, não. Eu vou limpar por dentro de casa. E quando o sol esfriar, o sol lá pra fora. Agora deixa eu cuidar, porque a bagunça aqui tá feia. E eu mostro já, já pra vocês como ficou. Já vou passar o pano aqui no hall. Já tirei as cortinas. Tão na máquina, lavando. E como essas cortinas são essas fininhas, quando eu tiro elas da máquina, já coloco no lugar. Olha a minha situação. Totalmente destruída. Morta. Mas a Clara me disse, eu tava sentada no café. A Clara me disse, mãe, minha amiga, chega às 6 horas. Eu disse, o que é? O cara tá com tudo feito. Antes que essa menina chegue, os parra dela tem o que passar. E a Sofia chega às 7 horas. Ele já limpei lá fora também. Eu disse, não vou limpar agora, porque o sol tá quente. O sol tá quente, mas eu fui lá e limpei. Já limpei. Já passei o pano lá embaixo. Aqui também já passei o pano. Não sei se dá pra vocês verem que tá secando. Só falta passar o pano nessa parte aqui. Nessa escada aqui. Eu já passei o pano. Vou deixar uma olhada. Passei o paninho ali. E agora eu vou passar o pano aqui rápido, voando. Antes que a menina chegue com a menina. Jesus. Agora como só falta essa parte, eu vou mostrar a vocês como é que eu vou passar o pano. Eu só tô sem tempo nem de amarrar o cordão. Eu tô usando esse produto para limpar o chão. Pra limpar o mácula. O seu luz é raios, trevas e lua. O seu luz é raios, trevas e lua. Quando os pais da menina vêm, eu sempre tenho que receber eles. Eu não quero receber eles para a cozinha desse jeito. Porque eu fui organizando e jogando tudo na cozinha. Coisa que eu não posso te fazer. Mas vai dar tempo sim. Claro, galera. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Porque eu troco a água, viu? Cada coragem. Eu vou procurar coragem. Vou criar coragem. Eu não tenho coragem, não. Eu não sou daquela coma. Eu não sou daquela pedra. Não sei se é homem. Não sei se é mulher. Eu tomei café. Eu tô lá só mulher de criar coragem. Eu não sei nem quem é. Hum. Agora eu vou passar aqui do outro lado. Tô toda escambichada. Tô com duas costas. Mas enfim. Vou deixar tudo que é roupa por lavar amanhã. Hoje eu não vou colocar nada de roupa na máquina. Deus me livre de roupa por lavar. Deus me livre. Então tô lá abandonei essa cortina. Porque eu tiro e coloco já no lugar. Você sim. E nunca meu não. Perdurei uma vez que me machar De amor feria E que nunca mais andei Tu porta jogaria E sem embargo Volverás Que te amo E sem embargo Aqui estou Al borde do ponto do dolor E que nunca mais regressas Para pedirte que regressas Outra vez Nunca treinando Quem canta Seus males espanta Mope é vida Vamos ser sincera Vamos ser juntas Não vou mais cantar Porque eu já cantei uma vez Aí você já acabou Já era meu bem E tchau Tchau Agora tenho que organizar A bagunça Dessa cozinha Fui jogando tudo aqui E no instante eu organizo Em dois tempos Eu organizo Já retirei as cortinas Da máquina Agora eu vou colocar No lugar Eu tiro da máquina Elas molhadas E como elas são fininhas Eu já coloco no lugar E aí elas secam aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vou colocar a outra Essas aqui são ótimas De colocar Porque elas não tem Os tal dos ganchos chatos Essas aqui Eu nem tenho raiva delas As minhas cortinas Que eu tenho raiva São as que tem os ganchos Porque é um tira Conta Volta Quantos ganchos Depois Olha Conta Quantos ganchos Menino É uma comédia tão grande De ganchos Enquanto eu estou colocando Só colocar o tapete Vou terminar de arrumar E vou deixar elas um pouco abertas Estou com a cadeira mesmo Porque a escada está lá em cima Se eu não conseguir Vou deixar elas assim Um pouquinho estiradas Enquanto eu coloco o tapete E vou lá em cima Pegar outro tapete Pronto Um pouquinho mais pra cá Um pouquinho pra cá Vou mexer daqui Vou mexer dali Vou lá em cima Pegar o tapete Pra não colocar lá embaixo Que eu esqueci Já limpei por aqui Limpei também o corrimão da escada Coloquei água naquela planta Aí eu tirei aquele tapete Que eu deixei ali pra secar E coloquei aquele E coloquei Esses sapos Aqui na entrada Coloquei esse tapete Com a planta Eu amo esse tapete É bem a cara do verão Os vizinhos falando Minha filha fala em barba Acho que eu não escuto não Aí aqui na entrada Coloquei esse tapete Nada aí Nada de flor aí Quadro de sempre E o rol de entrada Tá assim A cortina ainda não secou Muito bem Mas tá mais ou menos Já seca Aí eu coloquei Essas letras aqui Ai Deu jeito no meu pescoço Que é Home Love Não sei se dá pra entender o love Mas vai ficar assim Eu coloquei Essa plantinha Espada de São Jorge Aí no meio Gostei E a varanda A única coisa que eu troquei Foi A capa das almofadas E o sol aí Tá grande Agora aí sim Que eu não vou Não vou de jeito nenhum Vai ficar assim O tapete também Tá limpo Essa escada também Eu limpei Toda limpinha Coloquei aquela Aquele arranjo Artificial Também tá limpa Aquela vermelha A porta da garagem Tá limpo Tudo limpo Agora vamos subir Ai Vamos aqui na sala Outra vez A sala também Continua limpa Limpinha Limpinha E agora vamos Subir lá em cima A cozinha também Já tá mais ou menos Organizada A Clara foi ali Com a amiga dela Aproveitei E pedi pra ela Tirar o lixo Aproveitando Cada oportunidade Né Que tá aqui No quintal As hortências Já tão feias Queimadas Porque é muito Sol pras bichinhas E aqui a gente Vai subindo E aqui Está O segundo Rolo Que ficou assim Não coloquei As cortinas Não vou colocar agora Acho que eu Coloco amanhã Já mostrei E aqui Acho que eu não Tinha mostrado ainda As janelas E as cortinas Também já estão limpas Porque eu limpei As janelas E lavei as cortinas Ontem Ontem Aí eu coloquei Aqui essa planta artificial Esse arranjo artificial E aqui fica sempre Essa escultura Aí As cortinas Estão Limpíssimas E agora Eu vou descer Quarto também Tá repassado A roupa de cama Tá trocada Só não tá trocada A capa do edredom Porque agora No verão Eu não uso edredom Mas eu uso a capa Porque Fica bonito Aí eu uso Porque eu acho que fica bonito Assim fica decoradinho Bem bonitinho E eu amo As persianas Estão levantadas Para que não entre calo No quarto E assim a noite A gente dorme super À vontade Meu banheiro Meu banheiro também Ainda tá molhado Banheiro tá repassadinho Toalhas limpas Só o roupão Que não foi trocado Porque não É dia de trocar roupão A Clara tá lá embaixo Com a amiga dela E Estão brincando No pula-pula E eu vou Organizar aqui Outra vez E tomar café Agora eu vou comer Minha tostada de pão Que eu tanto amo Com meu pretinho De leite Eu tanto amo Meu cafezinho Mas antes Eu vou terminar O vlog por aqui Muitíssimo obrigado Por assistir Muitíssimo obrigado Por estarem aqui Eu espero que vocês Tenham gostado Do vlog de hoje Eu não mostrei Quando eu tava limpando Eu só mostrei O antes e o depois Porque eu Quando eu tô limpando Eu sou muito lenta limpando E eu fico pensando Eu vou colocar Uma flor aqui Vou colocar Um candelabro aqui Eu fico pensando Sabe Porque eu não vou limpar A única coisa que eu sei São as cores Que eu quero usar Nessa nova decoração Mas eu não sei O que que eu vou fazer Não sei Aí eu sou muito lenta Então Me disseram Que meus vlogs de limpeza Tavam muito longos Muito longos Então eu pensei Então eu vou mostrar A bagunça E depois Vamos arrumando Então me respondam aí Se vocês preferem Vocês querem Que eu mostre Mesmo eu sendo lenta Durante a limpeza Ou que eu continue Gravando vlogs Ainda mais Vrog Só me falta Só me falta Mil gramos Como a ladies case Grau B Porque a grana eu tenho Só me falta Mil gramos Quem lembra Da lady case Do Zorra Total Tinha nada a ver Com o assunto Mas enfim Então me respondam Se vocês querem Que eu continue Gravando vlogs De limpeza Assim eu mostro A bagunça E depois eu mostro Quando já está arrumado Ou eu mostre Durante a limpeza Muitíssimo obrigado Por assistir Sejam todos bem vindos E até o próximo vídeo Tchau